O programa esta semana vai desvendar os mistérios da Guerra dos Emboabas, em Caeté, que mudou a história de Minas Gerais. A cidade tem o privilégio de ter dois padroeiros. Vamos ainda a um resort que é referência no retorno do turismo. E a receita tá deliciosa. Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados, 8 da manhã. Oferecimento, Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Tchau, tchau.